Quem aprende a andar de bicicleta, nunca esquece, não é mesmo? Mas é claro que fica bem mais fácil se você aprende ainda criança. Não importa, o bom é dar umas pedaladas. Uma ONG de Aracaju reúne apaixonados que ensinam pessoas de todas as idades a andar de bikes. Além do prazer em fazer exercício, o grupo quer contribuir, claro, para melhorar o trânsito na cidade. Sofia está fazendo uma descoberta. Com um ano e oito meses de idade, ela já se equilibra na bicicleta. A gente sempre começa a ensinar as crianças a ter o equilíbrio basicamente, né? Então é sem rodinha, sem nada, essa bicicleta é uma bicicleta pronta para a criança, sem pedal. Então onde é trabalhada a coordenação motora e o equilíbrio, né? E depois do desenvolvimento é que a gente bota o pedal e que a criança ganha mais confiança. Dizem que quando se aprende não dá para esquecer. Um prazer que quase sempre descobrimos na infância. Bem, não foi o caso da Rosilda. É que na minha época andar de bicicleta era brincadeira de menino. E os pais da gente não deixavam as meninas andar de bicicleta. Aí por esse motivo assim, foi passando, foi passando e eu nunca aprendi. Foi aí que ela decidiu procurar essa turma, que acredita que bicicleta é coisa de gente grande. Eles fazem parte da ONG Ciclo Urbano, são apaixonados por ciclismo. Além de pedalar, eles têm a missão de ensinar. Rosilda foi logo encontrando uma bicicleta e um instrutor. Primeira lição, o equilíbrio. Sempre olhando para frente, nunca olhe para baixo, sempre olhando para frente. Não demorou muito para ela tirar os pés do chão. Alguns minutos depois, e lá estava Rosilda, pedalando. Eu achei maravilhoso, mas eu agradeço ao instrutor, que foi 10, né? Ele foi muito legal, ensinou direitinho. Eu acho que o êxito meu é mais dele do que meu. Os alunos se inscrevem pela internet e depois recebem as aulas de graça no parque. É uma rede que conta com mais de 600 voluntários em 80 cidades do Brasil. Edna veio enfrentar o medo. Sempre tive medo, desde criança, meus irmãos tentaram me ensinar, mas sempre fui um pouco recuada. Aprendi a andar de patinhas, de skate, agora bike e nunca. Como é que está o sentimento aí para finalmente aprender a andar de bicicleta? Ah, é ansiosa, mas eu quero aprender porque eu quero no final de semana dar uma pedalada. A questão de saúde também, locomoção, bem-estar. Aprender a se equilibrar em cima da bicicleta não é suficiente para sair pedalando por aí. O projeto também inclui lições de educação no trânsito. São direitos e deveres dos ciclistas para transitar com mais segurança. Quem anda de bike deve saber. Andar pelo lado direito, respeitar sempre a sinalização, ou seja, quando houver sinal vermelho e em cruzamento de rua, é sempre parar e observar se a preferência é sua ou não. Nunca transitar na contramão, porque a contramão, embora seja muito comum entre ciclistas pouco instruídos, é a situação mais perigosa. São lições que Victor tira de letra. Quem vê o rapaz pedalando hoje, nem imagina que há poucos meses ele não sabia andar de bicicleta. Depois de um trauma de infância, quando eu tinha uns 12 anos, que eu tomei um tombo, me machuquei bastante. Mudou na sua vida depois que você aprendeu a andar de bicicleta? É, eu acho que toda pessoa fica mais ativa, assim, em questão da respiração, a saúde também. E por saber que está poluindo menos o ambiente, só vantagem de começar a andar de bicicleta.